Nintendoban, e hoje vamos falar sobre o jogo Dragon Quest XI, é um jogo que bastante gente estava esperando, tá? Só para mostrar para vocês aqui, eu estou usando um SXOS na versão 8.1.0 da Nintendo e também esse jogo foi testado no Atmosphere também na 8.1.0 da Nintendo. Antes de mostrar aqui o jogo, deixa eu falar rapidamente, aproveitando o dia das crianças, estou com um videogame novinho, Xiaomi 1.5, um cinza, é aquele valor de sempre, R$2.300 novo, nunca ligado, ou já desbloqueado, com cartão de 64GB e uns 82GB de jogos à sua escolha, inclusive esse você quiser, por R$2.400, tá? Então, interessados, tem o e-mail aí na descrição do vídeo, é só entrar em contato, tá? Então, vamos lá para o jogo. Então, muita gente esperando, ó, vou até pegar o usuário da minha filha que não tem conta vinculada à Nintendo, para vocês verem, né, se vai funcionar ou não, se a conta vinculada é necessária ou não. Então, vamos lá para o jogo, né, se vai funcionar ou não. Vamos lá para o jogo, né, se vai funcionar ou não. Vamos lá para o jogo, né, se vai funcionar ou não. Vamos lá para o jogo, né, se vai funcionar ou não. Então, beleza, ó, só lembrando, né, quem fez o bloqueio comigo ou comprou cartão, videogame, né, qualquer serviço, só me pedir o link que está prontinho já esperando por vocês. Bom, então, vamos começar o jogo aqui e vamos dar uma olhada aqui no gameplay. Então, vamos lá para o jogo. Então, vamos lá. Vamos lá para o jogo aqui, né, vamos lá para o game. Aqui alguém querendo falar comigo, né. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá para o jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então aqui alguns itens que eu tenho E vão começar a me dar dicas O jogo está bem bonito Bem bonitinho mesmo Acho que vai ser um jogo muito interessante Sei que a minha filha vai adorar Já vou pôr no videogame dela ali Que ela curte demais jogos desse tipo Humble Folk of Cobblestone Meu grandaddo foi Tanto que eu... Bem, não... Oh Ah! Mo... Eles vêm aqui... Não sei se dá medo Dá vontade de desmolos, né? Mas vamos lá Cuidado Cuidado Pegue ele! Tá aqui com o cachorro, hein? Nosendaria um pouco Lançar, lanchar e lanchar mais! Vá! Vá! Você pode fazer isso! Pegue ele! Crikey! Eu não estava esperando isso! Eu sei que eles eram apenas pequenos, mas eu teria sido feito por você em San... E agora temos... Eu acredito que qualquer coisa... Eu não sei vocês, mas eu só jogo no modo portátil quando eu tenho que jogar aqui para gravar, que daí eu ponho no grip, para poder fazer a gravação como se fosse controle, e eu me bato bastante, sabe? Já achei que eu ia cair da ponta aqui e ia passar vergonha, né? E aí 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 E aí